Ao que tudo indica, o segundo reforço do Flamengo para a temporada está prestes a ser anunciado, galera! Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos... É rapidinho! Papum! E deu, galera! Assim é! Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Amigos, ontem Tite deu a explicação do porquê Mateuzinho foi emprestado ao Corinthians sem valor de passe fixado. Ele disse para a diretoria o seguinte, não se desfaçam do jogador, ele é importante, é interessante neste momento sim ser emprestado para ganhar rodagem, porém vendê-lo não, ele é peça importante. E fez uma comparação entre os três laterais. Ele disse que o Wesley é aquele jogador mais agressivo, tem lá os seus problemas na marcação e a gente sabe disso, né? Né, galera? Varela é um jogador que defensivamente é perfeito, porém tem a dificuldade no ataque. E Mateuzinho fica no meio termo, ele agrega um pouquinho de cada uma das duas qualidades que os dois laterais têm. Ou seja, para ele o lateral é importante para o elenco, não deve ser negociado. Então, agora para que todos saibam o motivo pelo qual Mateuzinho saiu para o Corinthians sem valor fixado de passe e deve retornar no final do empréstimo. Poderia pegar um pouquinho de cada um e juntar em um jogador só, né? Já pensou? Seria perfeito. Mal Wesley Varela? Mais ou menos isso. É isso? É. Ficou horrível, mas tudo bem. Deu para entender, né, galera? Bom, galera, seguindo com as notícias, bora falar de coisa boa, né? Hoje pela manhã nós falamos sobre a reunião que aconteceria entre os dirigentes do Flamengo, representantes de Matias Vinha e também representantes da Roma, para falar sobre a negociação do jogador. Pois bem, agora à tarde, o Júlio Miguel Neto e também o Renan Moura trouxeram uma informação de que entraram em contato com o diretor Tiago Pinto, da Roma, que confirmou a eles o seguinte, que o acordo entre Flamengo e o clube italiano está perto de ser sacramentado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, amigos. Segundo o Júlio, cláusulas foram adicionadas ao contrato, forma de pagamento já está definida e Matias Vinha pode ser anunciado como novo reforço do Mengão a qualquer momento, amigos. A Roma aceitou diminuir a pedida inicial de 10 milhões de euros. E dessa forma, o Flamengo propôs aos italianos o valor fixado em aproximadamente 7 milhões de euros, com variáveis por metas atingidas, ok? Muito ansiosa por esse anúncio, inclusive está circulando aí nas redes sociais, que amigos e familiares de Matias Vinha e da esposa do jogador já estão até desejando boa viagem, é isso mesmo, galera? A gente só não tem o costume de antecipar a informação antes de que realmente seja verdadeiro o fato. Mas, galera, é impossível. Matias Vinha vai ser o nosso segundo reforço, sim, pô! Eu também tenho certeza, mas como conhecedora de tudo que acontece aí nesse mercado da bola, o que é verdade hoje, daqui 5 minutos, amigos, já é totalmente mentira. Vamos esperar a confirmação oficial para a gente dar as boas-vindas a Matias Vinha, né? Com certeza, muito boas-vindas. Vai vir, vai vir arrebentando. Certeza, é um excelente jogador. Venha, Matias Vinha, venha! E seguindo com as notícias, Joana de Assis, jornalista do Grupo Sport TV, veio com a seguinte informação. Vocês se recordam que na Europa estava rolando um papo de que Zico iria trabalhar na CBF, até mesmo com o objetivo de dar uma moralzinha, aumentar o prestígio da entidade? Pois é. Ela disse que conversou com o ex-jogador e nosso craque e ídolo maior da história do Mengão. E ele disse o seguinte, galera, para que todos tenham definido isso na cabeça, não existe a menor possibilidade, não trabalho mais no futebol. Ou seja, para quem especulou que Zico iria trabalhar para a CBF, esqueçam. Zico não vai fazer isso. Para quem sabe ler um pingo é letra, né? Ah, e eu fico muito feliz com a ideia, porque se ele não quis, até para se preservar, trabalhar no Flamengo, na CBF também não. Beleza, Zico. Bom, galera, seguindo com as notícias, a temporada de 2024 até o momento, teve somente uma partida para o nosso time do profissional. Porém, já foi o suficiente para uma marca inédita de Arrascaeta vestindo o manto sagrado. Sua assistência no jogo de ontem, que resultou no primeiro gol da equipe, não foi somente um caso isolado. Isso porque ela também marcou a assistência de número 80 do nosso uruguaio vestindo a camisa do Mengão. E assim, ele se junta a um grupo seleto de craques que também deixaram a sua marca em assistências no Mengão. Nomes como Zico, que teve 204 assistências, Júnior, que teve 152 e Adílio, 102 assistências. Palmas ao Arrascaeta. E está a 22 assistências de ser o terceiro maior da história do Flamengo. Reparem que os três primeiros são jogadores dos anos 80, até hoje insuperados. E a Arrascaeta pode realmente conseguir um feito fabuloso. Parabéns ao nosso uruguaio. Bom, galera, continuando com as notícias. Inicialmente, aliás, mais uma vez, enaltecer a torcida do Mengão do Amazonas. Eles foram fantásticos. Segundo, o Flamengo realmente é um time incrível. A força dessa camisa presente dentro do Brasil é algo fabuloso. Para vocês terem noção, o recorde de renda do estádio era de 2019. Vejam o valor. R$ 1.630.330. Ontem, a partida do Flamengo teve uma carga de 40 e poucos mil torcedores no estádio. E de renda deu R$ 6.574.690. Aí fica a pergunta, é grande ou não é? Caramba, arrebentou, hein? Brincadeira. Meu Deus. Bom, e já que estamos falando do jogo de ontem, vamos seguir falando dele, né? Porque na partida de ontem, tiveram ali jogadores que estrearam os seus novos números na camisa, né? Falo de Rossi, por exemplo, e também Luiz Araújo. Mas além deles, teve um outro jogador que nós não vimos ontem, mas também trocou o seu número. Trata-se de Matheus Gonçalves, que trocou o número 40 pelo número 17. Que antes pertencia ao goleiro Rossi, que atualmente está com a camisa número 1. Que antes pertencia ao goleiro Santos e que antes do Santos pertencia ao Diego Alves. Bom, quantas mudanças, né, amigos? Vão se acostumando, vão se acostumando. Depois desse nó de números na minha cabeça, eu vou falar sobre uma outra possibilidade de contratação que muitos nas redes sociais pediram, o nome chegou a ser cogitado no Flamengo, mas, infelizmente, não vai ser dessa vez. Tiago Alcântara já declarou que pretende continuar no Liverpool. O ano de 2023, para ele, não foi dos melhores. Muitas contusões, passou muito tempo afastado. E agora, se recuperando e prestes a retornar ao futebol, o que ele espera é um bom desempenho vestindo a camisa do clube inglês. Se não foi dessa vez, a gente sente muito. E boa sorte a Tiago Alcântara. Aliás, não era só o Flamengo que desejava a contratação do atleta. Vários outros clubes, inclusive o Barcelona, tinham interesse no jogador. Que pena, né? Faz parte. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixa o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.